Na sexta-feira eu saio pra beber Estrutando os amigos e uma mesa de bar E beber, e beber, e beber Curtindo hardcore, agitando pra valer Fazendo tudo aquilo que eu fiz pra merecer Não aguento mais tanta porcaria Que é transmitido no rádio e na TV Pare de jogar lixo no mar Pare de fazer o que é ruim pra você Tente viver e aproveitar E nos finais de semana você tem que causar Pra um dia aparecer na TV Estigar o presidente, protestar aos seus direitos e depois Beber, e beber, e beber Curtindo hardcore, agitando pra valer Fazendo tudo aquilo que eu fiz pra merecer Não aguento mais tanta porcaria Que é transmitido no rádio e na TV Pare de jogar lixo no mar Pare de fazer o que é ruim pra você Tente viver e aproveitar E nos finais de semana você tem que causar Pra um dia aparecer na TV Estigar o presidente, protestar aos seus direitos e depois Beber, e beber, e beber Estigar o presidente, protestar aos seus direitos e depois Estigar o presidente, protestar aos seus direitos e depois